Agora tem flagrante vindo da região de Manhoaçu. A polícia procura os criminosos que entraram em uma padaria e anunciaram um assalto. A ação criminosa registrada por um circuito de segurança aconteceu no bairro Baixada. É o Ivan Duarte que chega para contar desse flagra lá em Manhoaçu, Ivan. Pois é, Nicomedes, quando eu fui observar as imagens agora há pouco, chamou a atenção a violência com que um dos suspeitos comete o roubo. A imagem já está na tela, observe comigo. Dois homens chegam, um deles portando uma faca e anunciam o assalto. Um dos suspeitos, o que está com a arma branca na mão, parte com toda a agressividade e dá golpes no balcão e também no caixa da padaria. Um vidro, inclusive, chegou a ser quebrado. Os dois homens levaram aproximadamente 300 reais e fugiram sentido ao bairro Santana. A polícia militar agora analisa essas imagens e faz um rastreamento para tentar encontrar esses dois suspeitos. Tudo isso aconteceu na avenida Salim Nassif, na Baixada, em Manhoaçu. Agora, eu não sei, Nicomedes, se você e o telespectador conseguiram observar na parte alta do vídeo. Canto direito mostra o horário em que este crime aconteceu. Foi exatamente às 16 horas e 57 minutos. Ou seja, à luz do dia, esses dois cidadãos resolvem cometer este roubo. Nico. Sol rachando que a gente fala, né? Com o sol rachando. Olha lá, hora de entrar na padaria para comprar o pão e sair em paz. Aí o sujeito está comprando o pão para comer com a manteiguinha, tomar um cafezinho, feitinho na hora, chega lá, dá para que está sendo aí. Olha o nível de violência, olha a agressividade. Sai empurrando, jogando, olha lá. Não, isso aí, isso aí, meu amigo. Não brinca na frente isso aí não, que você tomou peixeirada. E se chega o proprietário ali, ou algum segurança armado agora, hein? Ah, eis a questão. Eis a questão. Obrigado, Ivan. E aí